Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. Gente, eu vim aqui fazer um desabafo pra vocês, isso, tô indignada, tô triste. Como pode, gente, acontecer isso no nosso Brasil? Na televisão, gente, toda hora tá passando sobre o coronavírus. As pessoas, os médicos, os jornalistas tão dizendo, gente, fica em casa, que é perigoso, você vai proteger não só sua família, mas como teu vizinho. As pessoas de idade, que são mais vulneráveis a pegar aquela doença, né? Mas não, gente, aqui em Fortaleza tem gente desrespeitando, tá bom? Pra vocês terem ideia, se a gente vai numa fila, gente, eles ficam assim, ó, encostados na gente. Na praia, gente, ó, tá assim de gente. Tão pensando que esse feriado, que esse feriado não, que esse recesso que levaram por causa do coronavírus, Eles tão pensando, gente, que é pra bater perna na praia, que é pra ir pro shopping. Gente de Deus, me poupe, nos poupe, se poupe. Se o prefeito, gente, o governador, não tivessem mandado fechar aqui em Fortaleza, E se abrisse, um dia, gente, de multa era 50 mil reais. Tava tudo aberto, tava tudo aberto. Inclusive os jovens, inclusive os jovens. Gente, você vê pessoas de idade andando na rua, Você vê, no outro bairro vizinho, você passa, tem gente sentada na calçada. Gente de idade, gente, pelo amor de Deus. Na praia, as pessoas tão tomando banho, gente, aqui no Icaraí. Tá indo o pessoal tomar banho, gente, pensando que estão de férias. Me poupe, gente, me poupe, nos poupes e se poupe. Vamos ter mais empatia com o seu próximo, tá? Vamos ter mais empatia. Não queira pra você, pro teu próximo, que você não quer pra você. Você queria que tua mãe ou teu pai, tua tia, teu filho, caísse doente? Tenho certeza que você não queria. Então não pense só em você, tá bom? Não pense só em você. Gente, e o que tem de estrangeiro aqui, rodando na beira-mar, gente? Não tem ideia. Não tem ideia. O meu medo, sabe qual é o meu medo? É que aqui fica igual na Itália, gente. O meu medo é esse. E não tá difícil, gente, de ficar, não tá difícil. Porque a maioria das pessoas não respeitam. Muitas respeitam, sim. Mas tem umas que ficaram de recesso, que o patrão deu folga, né? Foga obrigatória. Mas pensa que é um feriado comum, gente. Pensa que estão de férias. Gente, eu não sei não. Eu, sinceramente, gente, hoje eu recebi de uma colega uma foto, gente, do pessoal no Icaraí curtindo. Vocês têm ideia de uma coisa dessa? Icaraí também é cheio de americanos, gente. Americano, italiano, um monte de gente de fora. E estão tudo lá. Na beira-mar aqui de Fortaleza também. Quem aqui de Fortaleza sabe, gente. Quem aqui de Fortaleza sabe. E nas praias, gente, tem as pessoas conscientizando, gente. Vá pra casa. Em casa você tá seguro. Mas não, gente. A pessoa teima e vai pro meio da rua. Você não tem... Ai, gente. Como a gente fica assim, sabe? A gente fica em casa, fica se resguardando. E esperando essa onda de doença passar, né? Pedindo adeus, rezando. E essas pessoas estão de boa, gente. Estão brincando, gente. Estão brincando com a vida dos outros. Não só com a vida delas, mas com a vida dos outros. Ai, gente. Eu fico assim, indignada. Eu fico revoltada com essas coisas, tá? E desculpa, gente. Deu um desabafo aqui. Porque já que a gente tem um canal, gente. A gente tem direito de desabafar. É... Direito de vir falar o que a gente está sentindo. E isso, gente. É uma pouca vergonha. Pessoas que se dizem... Que tem estudo. Que tem educação. Mas, na verdade, esse estudo e essa educação não se viu pra nada. Né? Não se viu pra nada. Porque educação vem do berço e bom senso também. É isso, gente. Terminar aqui o vídeo. Então, se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal que eu vou agradecer imensamente. Beijão.